Estamos exatamente no mês 6 de 2021, meio do ano, e existem alguns riscos, por mais que a gente tenha obtido uma vitória no Congresso contra o IPI, existem dois riscos para você PCD, principalmente do Estado de São Paulo, que vai ser um custo alto no meio desse ano aqui e começando o outro ano. Por isso que eu gravo esse vídeo para que você fique atento ao que pode acontecer para não ser pego de surpresa. Já deixa o like e assiste o vídeo até o final, porque é muito, muito importante essa informação. Antes de continuarmos aqui no nosso texto, vou falar sobre a Advocacia PCD, que é o nosso escritório de advogados especializados na defesa da pessoa com deficiência. Vou falar aqui sobre IPVA, que pode vir uma cobrança ainda esse ano do IPVA desse ano aqui para você PCD que não pagou e que tinha que pagar. E o ano que vem, todos os PCDs que não estão incluídos na nova regra do Estado de São Paulo terão que pagar IPVA. É uma coisa muito preocupante, é importantíssimo que você assista esse vídeo e que se você não quiser pagar o IPVA, entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui embaixo, que é um dos nossos advogados especializados nessa causa. E tem grande sucesso na obtenção aí de reversão dessa situação. Gente, também não vou esquecer de pedir a sua inscrição, que é muito importante para a gente aqui do canal. Nossa, a sua inscrição nesse canal faz o canal crescer e a representatividade na internet do público PCD ser mais forte. Também deixa seu like, seu joinha e me segue lá no Instagram, arroba Mundo Alto Oficial. As notícias são boas de um lado, mas não tão boas dos outros, do outro lado. Eu não crio a notícia, eu simplesmente divulgo. E eu acho importante divulgar tanto boas quanto ruins para que você saiba o que está acontecendo. A pior coisa é você PCD achar que tudo bem e de repente uma lei muda, vira aí o negócio e você tem que pagar o IPVA. Por isso, sem querer alarmar você e fazer um alvoroço, nada disso, tenho que informar o que está acontecendo. E já gravei um vídeo falando sobre isso, que vai ser julgado agora dia 21 do 6, a liminar do Ministério Público, que paralisa a cobrança do IPVA-PCD para a pessoa aqui do Estado de São Paulo. Lembrando, você, PCD, com CNH, categoria D, categoria F, que não tem adaptação no veículo, você não tem mais direito ao IPVA, segundo o Estado de São Paulo. O João Doria lá, contra a lei, isso é ilegal o que ele está fazendo, tanto que quando você entra na notícia você tem grande chance de reversão disso daí. Ele está cobrando o IPVA dessas pessoas, dos PCDs. E qual que é o problema? É que todo ano tem essa cobrança. Nesse ano foi assim, o Ministério Público entrou com uma ação que garantiu a suspensão nesse ano aqui, enquanto vai estar esperando o julgamento dela. Mas é somente para o ano de 2021, tá? O Ministério Público fez uma ação não tão boa assim. Pediu somente para o ano de 2021. Ganhou uma liminar. Essa liminar vai para o julgamento, se ela está válida ou não, dia 21 agora, onde três desembargadores vão decidir se ela está válida ou não. Se esses desembargadores não chegarem ao consenso, dois contra um a favor, a liminar cai. E ainda esse ano você PCD, os 80% de PCDs, muita gente vai ter que pagar o IPVA. A Nelson paguei uma parcela, você vai ter que pagar as outras duas. A Nelson não paguei nada, você vai ter que pagar. A não ser que você já tenha entrado com recurso na justiça, como tem vários aí, que a nossa advogada, a doutora Nicole, mostra, que ganhou direito de juízo, já deu sentença. Até em segunda instância já tem sentença, garantindo, desse ano e dos próximos anos, o direito ao IPVA. Então, isso daí não precisa se preocupar. Mas se você não fez nenhuma dessas manobras, o ano que vem, gente, independente de a liminar cair ou não, só lembrar vocês, vamos supor que eles votem a liminar é mantida. Mesmo assim, janeiro de 2022, daqui seis meses, você vai receber um boleto do IPVA, não se eu não, na sua casa, para você pagar o IPVA do seu carro. Qual que é a única saída possível no momento? É ingressar numa ação individual, ou coletiva. Vocês que decidem, o advogado vai te indicar o que é mais vantajoso. Liga lá para os nossos advogados que eles te indicam. Mas, Nelson, poxa vida, tem muito comentário falando assim, é muito caro você entrar com uma ação para rever o IPVA? Não é caro, gente, não é caro. Não posso falar de valores aqui, porque eu não sou advogado, mas eu imagino que esteja na casa aí dos mil reais, um salário mínimo, aproximadamente isso. Porém, o que você vai ter que pagar de IPVA é dois mil e poucos reais. E você pode pedir nessa causa que você vai entrar na justiça o IPVA desse ano, de 2021, de 2022, de 2023, de 2024, enquanto dura a propriedade do veículo, como eu já mostrei aqui em casos, que o juiz deu sim esse direito. E também, se você já pagou, você pede também a restituição desse valor para você pagar a ação até com esse valor aí. Não sei como que você... Ou restituir o valor que você pagou na ação, tudo isso daí. Porém, parando de falar de ação, vamos falar sobre o problema? É algo preocupante. Por quê? Está chegando 2022. Está chegando, gente. Imagina que você já está no meio de 2021. É um tiro para 2022 e chegar a cobrança para todo mundo. Muitos PCDs mandam assim, Nelson, não sei o que aconteceu, não estou sendo cobrado do IPVA. É por conta dessa suspensão aqui no estado de São Paulo. Se ela cair, você vai ter que pagar dois. Dois IPVAs, que é o IPVA de 2021 e o IPVA de 2022. Se ela não cair, você mesmo assim vai ter que pagar o IPVA de 2022. Por isso que eu faço sempre um vídeo chamando a atenção de vocês, PCDs. Não deixem chegar a janeiro para ingressar com uma ação. Porque isso vai dar mais custo para vocês. Você acha que lá em janeiro, um monte de PCD recebendo aquela porrada de IPVA para pagar, se não vai ter muito mais procura para os... É lei da oferta e demanda. Você acha que eles não vão cobrar mais caro de você, sabendo que ali está o cerne do problema. Entre em contato já. Garanta os seus direitos. Fique tranquilo, porque daí não depende mais do que vai acontecer. Se o Ministério Público derrubar, se não derrubar, se ano que vem vim a cobrança, você tem o seu direito garantido pela justiça. É hoje, infelizmente, a única forma que temos de luta. Enquanto isso, vamos seguir numa luta aqui por uma isenção unificada. Eu já falei em outro vídeo. IPI subiu para 140 mil reais. Vamos começar o movimento da unificação das isenções PCD, que é ICMS de 140 mil reais e IPVA de 140 mil reais. Tirando essa bagunça que existe no país, de cada um decidir o que quer. Vamos fazer chegar no Supremo. Sei lá onde que chega para decidir isso para todo mundo. Quem quer o mais poderoso do país? Presidente, Supremo, Deputado, Senador? Não sei. Alguém tem que entender que a gente precisa das isenções unificadas, que aí sim teremos justiça para o PCD. Você pode comprar qualquer carro até X valor, que terá direito a todas as isenções. Eu quero comprar um de 70, quero comprar um de 80, quero comprar um de 90, quero comprar um de 140. Não importa o seu poder aquisitivo, que vai dizer o que você quer comprar, o que você pode comprar. E aí você tem direito a todas as isenções. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto e tchau. E aí